Fala galera, tudo bem? Grande abraço, deixa o like, se inscreva e ative as notificações aqui do canal. Que confusão é essa do caso PP? Deixa eu te explicar. Vamos falar também sobre o BID, é a preocupação de todo mundo. Tem jogo treino essa tarde e a gente conta detalhes aqui nesse conteúdo. Oferecimento kto.com, te registra lá, usa o meu código promocional Diogo Rossi e vamos dar uma brincada. 20% de bônus no primeiro depósito. Vamos começar dizendo que hoje tem jogo treino Grêmio e Novo Hamburgo, 4 horas da tarde, no CT Luiz Carvalho. O Grêmio entra em campo e pela primeira vez Renato deve dar teste e minutos para Luiz Soares e Fábio. O provável Grêmio deste teste tem Breno, Fábio, Bruno Alves, Kahneman e Reinaldo, Vija Sante, PP ou Carbagio, Gustavinho, Campas ou Cristaldo, Ferreira e Luiz Soares. É o provável time do Grêmio para começar o teste. Mas, né, ainda o Renato pode dar uma minutagem primeiro para o Diego Souza, tem que testar algumas outras opções, mas a probabilidade maior é deste time. 4 horas, portões fechados. Quando souber mais detalhes eu vou contar aqui nestes conteúdos que eu tenho feito para vocês. O segundo conteúdo é sobre o BID. Gente, todo ano é a mesma coisa, todo mundo quer saber do BID, todo mundo quer saber quando que as coisas vão acontecer. Bom, eu contatei hoje pela manhã membro do Departamento Jurídico do Grêmio que admitem que trabalham full time neste momento para realizar a inscrição dos atletas. Voltaram a frisar que a demanda é realmente bastante grande, né, é uma demanda de vários atletas que envolvem federações, que envolve a CBF, o próprio trâmite burocrático, né, de inscrição de atletas e tudo isso mais que a gente pode, né, falar para vocês. Bom, o que eu posso confirmar aqui daquilo que eu conversei? Não há uma garantia da presença de todos os jogadores na próxima terça-feira. O prazo limite é segunda-feira, 7 horas da noite. Mas é uma tendência, sim, que todos, todos eles estejam, né, já à disposição para esta partida. Pelo menos é neste intuito que o Grêmio trabalha. A minha sugestão é ficar acompanhando aí o Rede do Futebol, o perfil lá no Twitter que conta todos os detalhes em relação à inscrição de atletas. Mas o Grêmio admite que está trabalhando forte para que todos estejam à disposição. Bom, o último conteúdo é sobre o caso PP, que hoje pela manhã a Rádio Grenal ouviu o presidente do Foz do Iguaçu, que admitiu que não recebeu os 30 milhões de reais que dizem respeito à sua parte no caso PP. O Grêmio, antigo, né, através do Carlos Lamodeu, confirma que realmente o Grêmio não realizou este pagamento ao Foz do Iguaçu. Mas explica o porquê. E até conversei com algumas outras fontes para saber detalhes. Bom, o Carlos Lamodeu explicou publicamente, e eu vou trazer aqui para vocês, que foi o seguinte. A primeira cobrança, né, a primeira cobrança do time do Foz era receber 20% dos 30% que tinha direito, sendo repassado para investidores. O Grêmio admitiu que não faria isso. Depois, né, recebeu uma nova demanda dizendo que quer receber tudo. Ou seja, quer receber tudo de novo, né, ou seja, só para ele, sem passar para os investidores. Até aqui, o Grêmio não pagou porque não recebeu uma quantia, uma... Eu não sei exatamente juridicamente como é que se fala essa demanda, mas não recebeu ainda para onde tem que pagar, para quem tem que pagar esses 30 milhões, tá? E pelo que eu ouvi de algumas fontes, o presidente do Foz estaria querendo fazer um pouco de mídia com este caso. Porque tem um primeiro acordo com investidores paralelos, depois queria receber o próprio dinheiro. O Grêmio, internamente, aí o Grêmio atual, diz que está tudo dentro daquilo que se imaginou, porque o Foz é quem não determinou para onde deveria ser pago, né? Foi feito, assim, uma análise de que o Foz está fora da realidade, fora do normal, cobrando o que não é devido. Mas este caso está sendo tratado dessa forma, internamente, tudo está nas mãos do presidente Alberto Guerra e do departamento jurídico do Grêmio, aguardando a demanda. Olha, para quem a gente paga? Vamos pagar para o Foz? Então vai lá e paga os 30 milhões para o Foz em relação a este negócio, tá? O PP está quase sendo vendido na Europa e aí o Grêmio tem mais valia, tem para receber 12,5% de um futuro negócio em relação a este jogador. Vamos aguardar porque a movimentação é essa, são muitas questões que envolvem este caso PP. Deixa o like, se inscreve e ativa as notificações. Até a próxima, um grande abraço, tchau, tchau!